como vocês podem observar aqui, uma chave bem legalzinha, bem bacana, ela está perfeita, logicamente, sofreu ação de oxidação do tempo, uma chave de aço carbono, antiga, e ela é regulável, a abertura dela aqui dá 2 centímetros, pessoal, de abertura, e o comprimento dela 15 centímetros, é uma chave legal, bem interessante. Porém ela tem esse formato, essa geometria aqui, é um bico de papagaio, por isso que é chamada como bico de papagaio. Fala galerinha apaixonada por ferramentas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, nesse vídeo estou trazendo para vocês uma chave bem antiga de família, que é essa chave inglesa, é conhecida aí como papagaio, chave papagaio, até porque o bico dela relembra bem o bico de um papagaio. Estão popularmente chamada de bico papagaio. Pessoal, essa chave aqui, ela pertenceu ao meu avô Silvio Figueiredo, eu não sei se pertenceu, na verdade, ao meu bisavô Onostaldo Figueiredo, que é o pai do meu avô Silvio Figueiredo, ou pertenceu ao meu avô, fica a dúvida, mas entre um dos dois, tá? Então é uma chave de família e é uma chave antiga. Essa chave aqui, galerinha, ela deve ter aí, sei lá, hein, vou chutar aqui uns 80 anos para mais, tá? Ah, estou chutando aqui, é uma chave bem antiga, que eles utilizaram, foi guardada pelo meu tio, o irmão do meu pai, Luiz Martinho Carvalho Figueiredo, e ele, um dia pedi para ele, e ele me deu essa chave, e outras que eu vou trazer no vídeo aqui, individualmente, eu vou mostrar para vocês. Muito interessante essa chave, ela é uma chave inglesa, ajustável, como vocês podem observar aqui, uma chave bem legalzinha, viu, bem bacana, ela está perfeita, logicamente, sofreu ação de oxidação do tempo, uma chave de aço carbono, antiga, e ela é regulável. A abertura dela aqui dá dois centímetros, pessoal, de abertura, e o comprimento dela, quinze centímetros. É uma chave legal, bem interessante. Por ela tem esse formato, essa geometria aqui, né, um bico de papagaio, por isso que é chamada como bico de papagaio. Então é isso, eu queria trazer para vocês essa curiosidade aqui, essa chave antiga, inglesa, bico de papagaio, como é conhecida, pertenceu à minha família, está na família até hoje, ganhei do meu tio, Luiz Martim Figueiredo, que é irmão do meu pai, José Roberto Carvalho Figueiredo. Ele me deu, e eu tenho a incumbência aqui, ele pediu, ainda falou para mim, né, guarda que é de família, e assim eu estou fazendo. Depois que ele me deu essa chave, passou dois meses, o meu tio faleceu. Tem outras também que eu vou trazer para vocês aqui. Então, pessoal, é isso, além de ser uma ferramenta que traz sentimentos, né, lembra aí meu tio saber que o meu avô, com o meu bisavô, trabalhou com essa ferramenta aqui, manipulou essa ferramenta, então realmente é bem emocionante, né. Então eu guardo, eu não uso, é uma ferramenta que fica exposta no quadro, eu tirei a oxidação dela, lubrifiquei, passei WD-40, para mantê-la aí protegida contra a ação do tempo, que é a ferrugem, a oxidação. Mas ela está perfeita, viu, o funcionamento dela, perfeito, pessoal, olha só. Está vendo uma ferrugem ali? Eu até preciso limpar novamente. Aí você... Ela é ajustável, mas ela está em perfeitas condições, inclusive de trabalho de uso. Se eu quiser trabalhar e usar, posso fazê-lo tranquilamente, ela vai funcionar perfeitamente. Tem um furo aqui, para você pendurar aí no quadro. Curiosidade, e essa chave aqui, pessoal, ela é corneta. Estava olhando aqui, tem a marca aqui, corneta e um W. Não sei se dá para vocês verem, mas é da corneta. Olha só. Então é uma chave bem antiga mesmo, viu? Bem antiga. Marca corneta. Quase estava me esquecendo de mostrar isso daí. Está vendo aqui a corneta? Então quem tem esse símbolo aqui é das ferramentas corneta. Olha só que legal. E tem esse W. Esse W aqui, eu não sei por que tem esse W. Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Mas aqui tem o símbolo da corneta. Então é uma ferramenta antiga da corneta, uma chave inglesa da corneta. conhecida como bico de papagaio ajustável. É isso aí, pessoal. O que eu queria trazer para vocês é essa curiosidade aqui. Essa chave antiga, de família, em perfeitas condições de uso, mais de 80 anos aí, com toda certeza, está em pleno funcionamento. Olha só que bacana. Alguém tem uma chave dessa daí? Se alguém tiver, deixa nos comentários do vídeo aí. Eu conheço, pelas pesquisas rápidas que eu fiz, bico de papagaio. Se alguém souber de outra denominação, coloca nos comentários também. Logicamente que é uma chave inglesa ajustável. Então ela tem uma cabeça bem interessante. Parece um bico de papagaio mesmo, pessoal. Olha só. Uma ferramenta muito bem construída, muito bem construída, por sinal. Durou todo esse tempo aí. Está intacta, em perfeitas condições de uso ainda. Coisa boa, né, pessoal? Coisa boa. É isso aí, galerinha. Eu queria mostrar para vocês essa chave inglesa que pertenceu à minha família, meu bisavô, meu avô, com mais de 80 anos aí. Uma chave legal, bem bacana. Tem uma geometria bem legal. Uma chave show de bola. Se você gostou, deixe seu top like, mete o dedo no like, porque o like ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Acione o sininho de notificação. Assim, todo vídeo que eu postar, o YouTube te notifica. Importante, galerinha, quando vocês acionarem o sininho de notificação, coloque a opção todos, tá? E dessa forma, todo vídeo que eu postar aqui, o YouTube vai te notificar. E você fica por dentro das curiosidades e dos vídeos que eu estou postando aqui. Estou postando muitos shorts também, com algumas dicas de ferramentas aí, para agregar valor de conhecimento para vocês, troca de experiências. São vídeos mais rápidos. Espero que vocês estejam gostando. Isso aí, pessoal. Abração a todos. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Fui! Fui!